Olá pessoal, sou Milene Ferranti, repórter da Folha de Ponte Nova. Estou aqui hoje para trazer para vocês os principais destaques da nossa edição impressa desta sexta-feira, 22 de junho. E a situação esquentou na reunião de Câmara desta segunda-feira. O vereador Rubinho atacou o prefeito Wagner Moll verbalmente quanto ao informativo municipal e sobre as negociações da nova sede do Fórum de Ponte Nova. E nas nossas páginas policiais tivemos destaques para um assassinato em Ponte Nova, um assassinato em Jiquiri e um assassinato em Urucânia, além de apreensão de mais de 7 kg de maconha aqui em Ponte Nova. E o projeto Banda Itinerante terá início neste sábado na Praça de Palmeiras, às 20h. E na parte comercial trazemos também destaque para a quadrilha da Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Trazemos também uma página inteira com balanço de atividades do Cisamaco em 2017 e um pôster comemorativo da vitória do palmeirense na Supercopa após uma final emocionante. Essas e outras notícias você confere em nosso site no www.folhadeponte nova.com.br e também em nossa edição impressa. E se você ainda não é assinante da Folha, entre em nosso site e faça seu cadastro gratuitamente. Folha de Ponte Nova, compromisso com a cidadania.